Definitivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. Essa aí é a influenciadora digital Dora Figueiredo, que tem quase 2 milhões de inscritos no YouTube. Ela virou notícia nos últimos dias com uma polêmica envolvendo o seu apartamento alugado. Dora bancou uma reforma e agora, com o valor reajustado pelo proprietário, ela não consegue mais pagar o aluguel. Além da questão da grana, a influenciadora tem publicado uma série de vídeos questionando o projeto da Doma Arquitetura com quem fez a parceria para a reforma. E a matéria completa você lê em Nossa clicando no card aqui do vídeo. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois do apartamento de Dora. Olha isso aqui. Antes da reforma, o apartamento alugado por Dora não tinha divisão de ambientes e foram criados os cômodos na parte de baixo. Cozinha e sala integradas e a suíte separada por uma divisória. E na parte externa, no andar superior da cobertura, é que está a maior dor de cabeça da influenciadora. Ali foi instalada uma banheira que não havia sido autorizada previamente pelo prédio. Legenda Adriana Zanotto